Projeto 14 Zera no 20 Eu sei Que pensas que os homens são iguais Eu sei Que pensas que também vou te fazer chorar Mas quero que saibas Que o meu amor é teu, eu te amo baby girl Mas quero que saibas Que sou um homem fiel, prometo levar-te ao céu Mas quero que saibas Que eu sou diferente Mas quero que saibas Que eu não vou te fazer chorar não Só tu me compreendas Teu beijo me alimenta Eu vou te provar Que eu não vou te magoar jamais Mas se tu és uma doce maior Juro que eu te amo Mas baby girl Acredita por favor Sei que já não sentes nada E que tu duvidas desse meu amor Estai decepcionada Para ti não sou nada Mas te peço por favor 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 Que acreditas nesse amor 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 Deixa eu te amar desta vez Desta vez Desta vez Desta vez Desta vez Desta vez, desta vez, deixa eu te amar, desta vez E fazer-te minha, e fazer-te minha, e fazer-te minha, e fazer-te minha, baby Sei que já não sentes nada, e que tu duvidas desse meu amor Estai decepcionada, a ti não sou nada Mas te peço, por favor, que acredites nesse amor Amor Sei que já não sentes nada, e que tu duvidas desse meu amor Estai decepcionada, a ti não sou nada Mas te peço, por favor, que acredites nesse amor 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 Amor